Muito obrigado pelo carinho da audiência, onde quer que você esteja, não importa onde, esse é o VDR Voz das Ruas, comigo o Everton Brassari. Vou falar agora pra você da MF Griffiths Moda Masculina, lá no Tropical Shopping. Pra você que gosta de se vestir bem, aproveite as grandes promoções em camisas manga longa, a partir de R$ 99,00. Na MF Griffiths Moda Masculina, você vai encontrar os últimos lançamentos em calças, camisas, sapatos, bermudas, cintos, gravatas finíssimas, ternos finíssimos, olha aí, tudo, enfim, tudo pra deixar você na moda, com preços que só a MF Griffiths Moda Masculina tem pra você no Tropical Shopping. Procure lá os nossos amigos do Moisés, o Rodrigues e também o seu Miguel e sejam muito bem atendidos na MF Griffiths Moda Masculina, no Tropical Shopping. Gente, deixa eu passar pra essa câmera aqui, ó. A Bianca Nogueira mostra pra gente como está a situação lá da rua do bairro Portelinha. Tem uma rua lá no bairro Portelinha, nas proximidades ali do bairro Amar, aqui em São Luís, que tá uma vergonha. Ô, Bianca Nogueira, mostra pra mim aí essa situação aí. A falta de infraestrutura está por toda parte. Nas ruas da Portelinha, o asfalto parece que nunca chegou. Em alguns trechos, é possível ver pedaços de concreto colocado pelos próprios moradores, como essa ponte improvisada que fica sobre a vala que separa a Rua 3 de Fevereiro. A estrutura precária pode desabar. Passamos com dificuldade pra ter acesso à rua projetada. Além do lixo, a água do esgoto e a chuva ficam acumuladas, tomando praticamente toda a rua projetada aqui do bairro Portelinha. Os moradores correm riscos com relação à saúde e estão praticamente isolados. Quando chove, a situação fica pior. Alguns moradores tiveram que construir contenções pra evitar alagamentos. Dona Flor de Nilde, que mora aqui há 13 anos, reclama que o esgoto acumula na rua e também invade a casa dela. É muito complicado, é muito mesmo triste, porque quando chove, é muita água, a gente fica com dificuldade de sair da casa da gente e também ela enche a casa da gente, né? E a gente tá convivendo com o esgoto que tá atrás da nossa casa e tá umedecendo a parede da casa da gente. Então eu queria que alguém olhasse pela situação que a gente tá convivendo, né? De esse esgoto, o lixo que tá atrás da nossa casa. Dificuldade para os pedestres que se arriscam. Por aqui, até de motocicleta, é complicado pra fazer a travessia. Essa aqui se chama Rua Projetada. Mas como vocês vêm aí, ó, só o nome que é projetada aqui, não tem nada projetada aqui, ó. Tubulação de esgoto passando por trás das casas, moradores que vão embora devido à lamaceira, esgoto, tudo passando por aqui. Nós queremos que o poder público tome uma providência, com urgência, que nós estamos necessitando urgente, entendeu? É uma coisa que tá prejudicando, não é só da Vila Conceição, é nós também aqui da comunidade Portelinha. Quando chove, todos nós ficamos isolados. É isso lamentável, né? As pessoas reunidas pedindo, queremos solução. Os políticos passaram por aí na época da campanha, viram essa situação, até agora não resolveram nada. É muito triste. Nós temos uma nota da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, né, que inclusive enviará uma equipe ao local, tá certo? Aí o local citado na reportagem, né, pra ser feita uma vistoria aí e tomar providências necessárias, viu? Quanto à situação aí, caso a responsabilidade seja da CAEMA. Agora, gente, vou dizer mais uma coisinha sobre essa situação aí. Vocês viram como as pessoas se locomovem dentro dessa rua, que é chamada de rua projetada, como o morador disse, de projetada não tem nada. E como a criança tá andando aí, ó, tem até Uber, Uber especial pra criancinha. Olha só, gente, como a criança é levada na moto aí, ó, dentro dessa comunidade. Veja a situação aí, ó. Olha só, seria cômico se não fosse trágico a gente ver uma rua dessa aí, que é chamada de projetada. Você não consegue passar por ela. Os carros que estão aí, na maioria dessas ruas que nós acabamos de mostrar aqui, nas reportagens, na reportagem anterior, de Passo do Lumiar, entendeu? De São José de Ribamar, as pessoas não estão conseguindo tirar os carros da garagem. Aí, você vê a situação, como o motociclista aí anda, olha aí, é lixo a céu aberto. Isso aí coloca a vida dos moradores em risco, porque a contaminação aí de insetos, de bichos, de ratos, baratas, tudo, vão acumulando. E a gente não vê o poder público, as autoridades, tomar nenhuma providência. Pelo amor de Deus, queremos... Uma solução para esse problema aí é o que os moradores estão pedindo, porque logo, logo, ano que vem, vocês estarão aí, nessa comunidade. Quando tiver o verão secado tudo, aí não tiver mais aquele problema de água, porque os outros problemas vão continuar, esperando o próximo inverno chegar. Vamos agora com o nosso quadro, que tem revelado aí, verdadeiros repórteres, é claro, né? E o nosso repórter de hoje é o Antônio Martins, lá da Forquilha, que mostra a situação por lá, no Você é o Repórter. Na tela. Rapaz, aí tá já quase descendo é tudo aí. O negócio aí tá feio, viu? E aí, irmão, beleza? Beleza. Tá. Aí passar um caminhão pesado aí vai... Esse cara aconteceu um acidente grande aí. E aí. E aí. Deixa eu fazer a narração pra vocês dessa situação aí. A ponte que vocês viram aí, não tem muito tempo que foi colocado esse asfalto aí. Já na cabeceira da ponte, a ponte já tá criando vários buracos ali pelo acúmulo de água, água que passa embaixo e tudo e vai caindo. Porque o serviço foi pouco. Foi serviço mal feito que fizeram aí. Entendeu? Aí vai a Secretaria de Obras, de Infraestrutura, vai lá, vamos resolver a situação aqui. Vamos fazer um paliativo. Aí joga uma melequeira de pissarra, que com essa chuva não adianta jogar, porque vai virar um lameiro danado, vai piorar a situação. Aí acaba ficando aquele ambiente intrafegável, aquele ambiente de serviço pouco, mal feito e a gente faz o quê? É calar a boca e deixar acontecer, porque, pelo que a gente vê, é cada dia a situação piorando mais. Para a população de São Luís e da região metropolitana. E, mais uma vez, cada dia que passa, eu vou criando mais raiva desses administradores, que não estão nem aí para o povo. Agora, essa minha raiva não é querendo que vocês resolvam a situação de qualquer jeito, não. É que vocês façam o que deve ser feito, porque vocês estão aí para isso, é para fazer o que o povo quer que vocês façam. Vocês são empregados do povo. Gente, tem hora que me cansa, entendeu? Está batendo a mesma tecla. Bando de incompetentes, viu? Pelo amor de Deus, toma vergonha na cara. Sai da política, esquece a política. Você tem uma profissão aí? Vai fazer a sua profissão. Vai fazer outra coisa aí, ó. Chegou aquele momento mais gostoso do programa. É hora de nós falarmos de comida boa. E quem não gosta de comer bem, né? Mas como toda pessoa, eu, assim como eu, exigente, só entra na minha dispensa aquilo que tem qualidade, que é gostoso, só que tem caber no bolso. E é por isso que eu compro sempre para a minha casa produtos A.L. Tem macarrão instantâneo, tem espaguete, azeites, azeitonas, vinagres e até bolo. Tudo com preço baixo em qualidade, que agrada. Dos primos até avó. Para a família toda, A.L. O brasileiro ama tudo que tem afeto. E na A.L., garanto para você, é com amor que se faz. Procure em todos os mercados aqui do Maranhão e do país, A.L. A.L. é uma delícia. Bom, gente, quando eu falo para vocês dessas situações, desses problemas, que eu me irrito, é tentando mostrar para vocês onde estão os problemas. Senhores administradores, senhores prefeitos, senhores políticos, senhores deputados, senhores senadores, senhores vereadores, para que vocês possam resolver. Eu não estou aqui para aparecer, não sou candidato a nada. Estou aqui para falar pelo povo. É por isso que o Voz das Ruas está aí, em todos os lugares, mostrando esses problemas. Quando vocês fizerem, podem ter certeza que nós vamos elogiar, vamos mostrar o trabalho de vocês. Mas enquanto não fizerem, nós vamos criticar e vamos ser um calo no sapato de vocês. professores da rede pública de ensino, de passo do Lumiar, pedem apoio ao presidente e aos vereadores daquela Câmara Municipal, para que o projeto de lei de autoria do governo municipal, que aumenta a carga horária dos professores, de 50 minutos para uma hora, para 60 minutos aula, que não seja aprovado, porque é prejuízo para os professores. Então os professores se reuniram, foram para lá e estão dizendo aí que de 69 escolas do município de Passo do Lumiar, 40 estão funcionando, os alunos estão fora da sala de aula, por causa desse impasse, fácil de se resolver, são 50 minutos aula, que sejam 50 minutos, agora a situação já está complicada para os alunos, para os professores. Aí a prefeitura vai e coloca em votação um projeto para aumentar para 60 minutos. Ah, minha querida Elinalva Cardoso, a nossa querida repórter, tem mais informações sobre essa situação em Passo do Lumiar. Na tela. Brassale, havia informação de que o projeto seria votado hoje aqui pela Câmara Municipal de Passo do Lumiar, mas a verdade é que o projeto foi apenas discutido entre o presidente aqui da casa e os professores da rede municipal de ensino de Passo do Lumiar. Ao todo são 69 escolas aqui municipais e dessas, 40 estão afetadas com a paralisação dos professores. Bom, e a discussão foi bastante intensa, os professores, como eu disse, marcaram presença aqui, ocuparam os espaços aqui da Câmara Municipal de Passo do Lumiar para discutir a situação da categoria. Na verdade, essa greve não era nem para estar acontecendo, mas pela intransigência do secretário de Educação, que não respeita a educação de Passo do Lumiar, não respeita o trabalhador, não respeita o professor, levou a categoria a defragar para uma greve, por tempo indeterminado. E nós estamos em estado de greve, ontem mesmo, nós tivemos uma reunião com o prefeito e a reunião ficou da mesma forma. Ele passou para continuar a greve, agora que ele está com forças para lutar pelo movimento, por ele, ele está com força para lutar, então a gente vê que por parte da gestão pública, ele não tem nenhum interesse em resolver o problema do professor e botar o professor para a sala de aula. Bom, e nós conversamos também, Brassali, com o presidente aqui da Câmara Municipal de Passo do Lumiar, que reforçou que é importante essa discussão, importante esse encontro com os professores para falar sobre a paralisação e também para discutir os pontos do projeto. A casa aqui, com os vereadores, todos os vereadores, tem uma responsabilidade muito grande de poder votar projetos importantes, que não possa prejudicar nenhuma das partes. Eu acho que quem está em pauta aqui, em primeiro lugar, são os alunos da nossa rede municipal. Esse não pode ser atingido de forma alguma. E estamos aqui, justamente, hoje, com uma comissão de professores, para nós discutirmos a questão deste projeto, para que todas as partes não saiam prejudicadas. Então, a gente espera aí que, ao longo da nossa programação, a gente mostre o resultado dessa discussão aqui, que movimentou bastante a Câmara Municipal de Passo do Lumiar. Meu amigo Brassali, é com você. É complicado, né? Esses professores sofrem, né? Pagamento atrasado, tem um monte de coisas aí que as prefeituras não resolvem. Aí, vem outros que não têm noção do trabalho que esses professores têm para educar os filhos aí na educação, né? Dos seus filhos todos os dias. Trabalho que eles têm e ainda querem aumentar a carga horária dos professores. É inconstitucional. Isso não existe. A carga horária, 50 horas. Eu estou falando com total propriedade sobre esse assunto aí. Que eu já vi esse assunto em outra cidade. Pode ter certeza disso. Bom, gente, é o seguinte. Olha, deixa eu falar para vocês. Nós temos as mensagens aqui. Adesso, eu estou te ouvindo agora, viu? Parece que funcionou aí. Boa tarde. Estamos ligados aqui no programa. Ana Edilma, no Anjo da Guarda. Mandar um alô para vocês aí no Anjo da Guarda. Ana Edilma, forte abraço. Tem mais aqui, ó. Na Avenida Tales Neto J. de Deus, né? João de Deus, lá do João de Deus. Em frente o Juizado, cano quebrado e buraco, estragando horrores de água. E a gente sofrendo com falta d'água, sem falar que está acabando a avenida. Bom, nós temos aqui também outra mensagem chegando. Olha, eu quero dizer que nós do Iguaíba queremos o VDR na nossa comunidade. Olha aí, Iguaíba saindo na frente aí, ó. Gente, olha, outras comunidades podem mandar para a gente, hein? Queremos o VDR na nossa comunidade. E nós vamos estar aí nesta quinta-feira fazendo aí o nosso VDR na comunidade e exibindo na sexta-feira para você. Portanto, mande aí. Iguaíba já saiu na frente. Quem sabe pode ser aí a sua comunidade. A comunidade participante desta semana no VDR na comunidade. Nós temos mais mensagem aqui, ó. Oi, esse Dutra é um migueloso. Aí falou outra coisa aqui, com a letra S de início, né? Mentiroso, só quer tal, com a letra R e a população. Então, cidade operária. Aí a galera da cidade operária ligada aqui na gente. Bom dia, gostaria que fizesse uma matéria na Avenida 19, na Coab, para mostrar o cenário de guerra que está naquela rua. Tem mais mensagem aqui, uma atrás da outra. Gente, eu vou ao intervalo comercial? Daqui a pouquinho eu volto, porque nós temos muitas mensagens chegando através do nosso WhatsApp. 9899103-2323. Eu vou ao intervalo comercial e não esqueça que seis da tarde nós temos Franco Monte e o... E o... E o... E o... Ronda 23... Estava me esquecendo aqui. Ronda 23 com Franco Monte, seis da tarde, aqui na sua TV Guará. Não sai daí, eu volto já já. Ronda 23 com Franco Monte, seis da tarde, aqui na sua TV Guará.